Momento Agro O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a portaria nº 458 que dispensa a obrigatoriedade da indicação do prazo de validade em vegetais frescos embalados. A norma altera a instrução normativa nº 69-2018 e entra em conformidade com a resolução nº 259-2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que já previa a dispensa dessa informação. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura explica que a medida é importante no combate ao desperdício de alimentos, pois anualmente toneladas de frutas são perdidas no Brasil em razão da expiração do prazo de validade, sem que, no entanto, estejam impróprias para o consumo. Ao comprar vegetais frescos, o consumidor consegue identificar se estão podres, murchos ou com odor, ou seja, se não estão bons para consumo. Até antes da publicação desta portaria, os produtos com prazo de validade vencido tinham de ser descartados, não poderiam ser destinados a outros fins, como doação. Os comerciantes eram autuados pelos órgãos de defesa do consumidor quando encontravam nos estabelecimentos produtos embalados com prazo de validade expirado. Assim, muitas frutas, como, por exemplo, uvas embaladas, tinham que ser destruídas mesmo estando em condições adequadas para o consumo. Agora, pela regra atual, os produtores de frutas não necessitam mais aportar a data de validade nas embalagens. Porém, os estabelecimentos comerciais continuam sendo obrigados a vender apenas hortifrutis que atendam aos requisitos mínimos de identidade e qualidade. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. E aí Obrigado.